Olá! A semana termina sem que o Congresso consiga, mais uma vez, botar os vetos da presidente Dilma. No Senado ou na Rede, um pouco da disputa entre o setor de telefonia e empresas de internet. A revista da semana também vai mostrar como é que algumas leis são aprovadas sem nem sequer passarem pelo plenário. E 27 anos atrás, o Brasil acompanhava atento o que acontecia em Brasília. No dia 5 de outubro de 1988, o Congresso promulgava uma nova Constituição. A TV Senado resgatou esse momento histórico. Confere aí. Instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ao ser instalada em fevereiro de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte elege Ulisses Guimarães, presidente dos trabalhos e o principal condutor do processo. Quando é que se justifica uma Constituinte? Quando estava a ruptura de uma ordem. Ou para a inauguração de uma nova ordem. No nosso caso foi muito especial porque não houve propriamente a ruptura de uma ordem. Nós tivemos uma retirada militar, bem planejada, com uma característica muito clara. Ela tinha suas metas lenta, gradual e segura. A Constituinte teve todas as virtudes de uma revolução. Ela rompeu com o passado e ela encaminhou o país para adiante. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis. Promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ao entrar em vigor, a Constituição já teve que enfrentar desafios. O primeiro teste foi o da governabilidade. O presidente Sarney foi, na minha opinião, num ataque de lucidez. Disse que com essa Constituição vai ser muito difícil administrar o Brasil. Ele tinha razão. A Constituição de 88 foi uma resposta à vida. 20 anos de ditadura. Ela restabeleceu o direito maior de um cidadão. A eleição direta. Quer saber mais sobre história? É só procurar no canal da TV Senado, lá no YouTube. A Revista da Semana está no ar. Tentativas de votar vetos presidenciais, mudanças na aposentadoria, projeto da sociedade que pede desmatamento zero. Veja agora como foi a semana no Senado. A sobrevivência das emissoras de rádio e TV comunitárias, educativas e universitárias e o papel delas na sociedade foi tema de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um dos participantes pediu que a publicidade seja garantida por lei. Uma publicidade de uma cabeleireira em uma cidade do interior, ela nunca e nunca vai chegar em um meio comercial. Há muitos projetos de lei que tramitam aqui no Senado e outros na Câmara que prevêem a possibilidade de algum tipo de publicidade nas rádios comunitárias, como forma de financiamento. Representantes da sociedade civil trouxeram quase um milhão e meio de assinaturas em favor de uma sugestão de projeto que pede desmatamento zero. Desmatamento zero para nós é também garantia dos nossos territórios indígenas. A sociedade brasileira exige o desmatamento zero e eles, como eleitos pelo povo, têm a obrigação de aprovar essa lei agora. Na Comissão de Constituição e Justiça, reforço no Estatuto do Desarmamento, a posse, o porte ilegal de armas de fogo de uso restrito, bem como o comércio ilegal delas, terão penas mais graves. Nós agora estamos dizendo que roubar a arma do Exército ou trazê-las do exterior é crime hediondo. A CCJ também aprovou o projeto que regulamenta o recebimento de gorjeta, o que vai favorecer cerca de 12 milhões de trabalhadores de bares, restaurantes, hotéis. Na Comissão de Direitos Humanos, projeto aprovado reduz de 65 para 60 anos a idade mínima para o benefício de prestação continuada, que beneficia pessoas sem condições de se manter. E a comissão que examina projetos da Agenda Brasil aprovou mais 15% dos recursos do DPVAT, o seguro de trânsito obrigatório, para o Sistema Único de Saúde. No plenário do Senado, três medidas provisoras foram aprovadas, entre elas, a MP 676, que trouxe mudanças no cálculo da aposentadoria. Para se aposentar agora, a soma da idade da contribuição terá que ser de 85 para as mulheres e 95 para os homens. Depois, essa regra sofre acréscimo de um ponto a cada dois anos, a partir de dezembro de 2018, chegando a 90-100 em 2026. Se chega ao entendimento que produz o consenso, o milagroso consenso. A fórmula 85-95, ela é bem melhor do que o fator previdenciário. E por duas vezes, na terça e na quarta, o Congresso tentou votar vetos da presidente Dilma a projetos do legislativo. Entre eles, estão matérias que aumentam as despesas do governo, como o reajuste salarial dos servidores do judiciário. Em ambas, foram os deputados que não deram coro. Eu sou presidente da Câmara, eu sou o dono da Câmara. Nem sempre a Câmara faz aquilo que eu desejo, né? É óbvio, às vezes os desejos coincidem. Agora, é barriga no balcão, conversar com todo mundo, ter humildade e nome a nome, fazer um mapeamento claro, consistente, para saber efetivamente qual é a base que nós temos. E na quarta-feira, o Tribunal de Contas da União rejeitou por unanimidade as contas da presidente Dilma referentes a 2014. O parecer vai ser agora apreciado pelo Congresso, que pode acatar ou não a decisão do Tribunal. O primeiro passo é o exame da matéria pela Comissão Mixta de Orçamento. O relator ainda não foi designado, só ele pode resolver se ele vai adiantar o parecer antes do prazo ou não. Mas nós seguiremos regimentalmente todos os prazos. O tribunal aprovou uma recomendação, um parecer prévio. A palavra final será do Congresso Nacional. WhatsApp, Netflix e um post do Senado que bombou no Facebook. A Juliana Borges vem aí com o Senado na Rede. A cobrança de multa para quem jogar lixo na rua, já adotada em algumas cidades, pode passar a valer em todo o país. O post sobre a matéria aprovada na Comissão de Meio Ambiente deu o que falar no Facebook. O projeto agora tem que ser votado na Câmara dos Deputados. Comenta lá! O recolhimento do FGTS para trabalhadores domésticos começou a valer este mês. E é obrigatório, hein? Nosso post no Face mostra todos os impostos que os empregadores devem recolher. Além do FGTS, tem o INSS, o Seguro contra Acidentes de Trabalho e o Fundo para Demissão Sem Justa Causa. Compartilha lá, vai! Com mais de 6 milhões e meio de pessoas alcançadas, o post sobre o Dia Mundial dos Animais, comemorado em 4 de outubro, bombou no nosso Facebook. Você sabia que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais? Então, curte lá o nosso post! Quem vender bebida alcoólica para menores de 18 anos pode pegar até 4 anos de cadeia, além de pagar multa. Então, retuita aí, porque essa informação é importante. No nosso YouTube, um dos vídeos mais vistos foi o que mostra o embate entre o mercado de telefonia e TV por assinatura com aplicativos como WhatsApp e Netflix. O Senado ouviu os diferentes lados da questão. Não deixe de assistir e se inscreva no nosso canal. Tem coisas aqui no Senado que às vezes são difíceis de se entender para quem não vive o dia a dia desse lugar. Mas o Tadeu Fannes explica para a gente. Existem leis que realmente nem são votadas pelo plenário. Elas são votadas apenas nas comissões. E isso é a chamada de votação terminativa. Para decidir se um projeto vai ser terminativo, o presidente do Senado tem que observar as regras do regimento interno da Casa. Em caso de tramitação terminativa, depois de aprovados pela comissão, os projetos seguem diretamente para a Câmara ou são encaminhados à sanção, promulgados ou arquivados. O plenário só vai ter que examinar esses projetos caso pelo menos nove senadores apresente um recurso contrário à votação terminativa pela comissão. Os senadores têm cinco dias úteis para apresentar esse recurso, após a publicação do parecer da comissão no diário do Senado. Veja agora o que vai ser notícia no Senado na semana que está começando. Os senadores estão se preparando para votar a lei anti-terrorismo em meio à crise política. A decisão do TCU de rejeitar a prestação de contas de 2014 do governo da presidente Dilma Rousseff deve entrar em debate no Senado Federal. Nós continuamos apreensivos em relação ao desdobramento da decisão do Tribunal de Contas da União, que é inédita e histórica. Para o líder do governo, houve tratamento diferenciado do TCU. Minha avaliação é que o tribunal errou. Errou porque deu um tratamento diferenciado às contas de 2014 da presidenta Dilma, daquele que deu a contas da própria presidenta Dilma, do presidente Lula, de Itamar Franco, de Fernando Henrique, de Sarney, e transformou algo que era meramente uma falha do ponto de vista técnico, uma falha formal, em algo que pode ser o combustível para a tentativa que alguns fazem hoje de garantir o impedimento da presidenta da República. Ou seja, foram dois pesos, duas medidas. A lei anti-terrorismo também pode entrar em pauta, mas ainda não há consenso sobre o teor do texto em discussão. A gente precisa buscar uma saída, até porque é interesse do governo em votar esse projeto. E eu acho que no diálogo, conversando com todo mundo, nós vamos chegar numa proposta compatível, ou pelo menos próxima daquilo que o Senado majoritariamente entende como mais consistente para um projeto dessa importância. Que estão confundindo ali, por exemplo, vandalismo, que já tem previsão de ser penalizado no Código Penal Brasileiro, com terrorismo. Então a gente precisa melhor debater, eu acho que a sociedade precisa melhor debater, nós precisamos aprender a conviver com a diversidade. A votação dos vetos presidenciais é mais um tema que pode entrar na pauta do Congresso Nacional. Espera-se que haja um acomodamento deste momento para que crie as condições da aprovação ou não dos vetos no Congresso Nacional. Acho que isso é uma expectativa importante para que sinalize para a economia do país que não se está esse caos na economia. Então a manutenção ou não dos vetos da presidenta é fundamental para isso. O Código de Defesa do Consumidor vai mudar e para melhorar. Um projeto que está sendo votado pelo Plenário dá mais garantias ao consumidor que compra pela internet. O Plenário do Senado já aprovou, em primeiro turno, um projeto que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. As novas regras dizem respeito ao comércio eletrônico, que já é usado hoje por cerca de 60 milhões de brasileiros. E somente em 2014 movimentou quase 36 bilhões de reais. Quando virar lei, o consumidor vai poder desistir da contratação à distância no prazo de sete dias, a contar da aceitação da oferta, do recebimento ou da disponibilidade do produto ou serviço, o que ocorrer por último. Também de acordo com o texto, quem veicular, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou ainda ceder dados e informações pessoais, sem a expressa autorização do seu titular, vai estar sujeito a pena de três meses a um ano de detenção e pagamento de multa. O projeto obriga o fornecedor a manter o serviço de atendimento ao consumidor e a informar no site características como o preço final do produto ou serviço, incluindo taxas, tributos e despesas de frete. O projeto ainda precisa ser aprovado em segundo turno pelo Plenário do Senado e depois pela Câmara dos Deputados. A Revista da Semana acabou, mas a gente já está preparando mais um programa para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!